Resumo da novela, Chiquititas, capítulo de segunda, de 7 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Chiquititas, capítulo de segunda-feira, 7 de agosto de 2023. Na casa de Deenina, Junior fica aliviado em encontrar Carol, e a moça apresenta sua avó ao noivo. No Café Boutique, Tobias fala para Beto, que com a volta de Maria Cecília ele não irá sair da empresa. O barista confessa que seu maior sonho, é casar com a moça, e formar uma família. Clarita escuta uma conversa entre Erika e Beto, a nova funcionária fala para a namorada do rapaz sobre o convite que ela fez ao entregador. A garota fica chateada com toda a situação. No orfanato, apesar de estarem tristes com a partida de Ernestina, as crianças aproveitam para quebrar todas as regras do local. Junior fala a Carol da importância de eles voltarem para resolver a situação, mas Deenina pede para que eles passem a noite, e o rapaz aceita. Sozinhos, Carol decide contar ao noivo sobre a conversa que teve com seu pai, mas são surpreendidos pela polícia. O oficial comunica que irá levar Dani para o juizado. O oficial comunica que irá fazer com seu pai, mas são surpreendidos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí